Boa tarde, sorteio extraordinário, sorteio extraordinário de lotes aos conselheiros do CARF, dia 12 de setembro de 2023, boa tarde a todos, iniciando agora o sorteio, vou entrar no sistema. O primeiro sorteio é da terceira turma extraordinária da segunda sessão, na chave de lote, na linha 28. Legenda por Sônia Ruberti Conselheiros, Kleber Ferreira, Ricardo Chavegato, Rodrigo Alexandre e Whindersson Boto. Todos eles podendo receber o referido de lote. Tá ok. Tá ok. Esse é o resultado do sorteio, o relator Whindersson Boto. Próximo sorteio é da primeira turma ordinária da quarta câmara, terceira sessão, chave de lote também na linha 28. Conselheiros, Fernanda Vieira. Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues. Renan Gomes. Qualquer um deles pode receber o lote. Ok. Ok. Esse é o resultado do sorteio. Lótice sorteado para a conselha Fernanda Vieira. Encerramos aqui esse sorteio extraordinário. Pode encerrar a gravação?